Marechal Cândido Rondon, e que prendeu dois irmãos, suspeitos de envolvimento com pornografia infantil. É isso, Dai? Que informações são essas? Oi, Valdinei. Essa grande operação aí da Polícia Federal tinha como foco prender pessoas e até mesmo realizar mandados ali de busca, apreensão, e apreender conteúdos de cunho pornográfico infanto-juvenil. E ao chegarem para cumprir os mandados de busca e apreensão, os policiais se depararam com um grande arsenal de conteúdos armazenados em celulares, computadores, na casa primeiro de um dos irmãos, um homem de 42 anos de idade, casado e com um filho, e que tinha armazenado ali nos seus aparelhos diversos conteúdos pornográficos infantis. Depois foram na casa ao lado, em que o irmão dele, de 26 anos de idade, morava com os pais, e ali encontraram mais conteúdos. O irmão não estava em casa no momento, então eles foram até o trabalho, no supermercado de Marechal Cândido Rondon, e lá prenderam em flagrante também esse jovem de 26 anos pelo mesmo crime. Os dois armazenavam conteúdos e também propagavam esses conteúdos nas redes. Se somadas as penas dos dois, ultrapassa 12 anos de prisão por armazenagem de conteúdo infanto-juvenil e também por propagar esses conteúdos na internet. Essa investigação da polícia vai seguir, esses dois foram presos em flagrante, encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Guaíra, Valdinei, mas os policiais vão continuar investigando por quê? Para saber quem é que produzia esses conteúdos, se eles também produziam conteúdos para identificar possíveis vítimas, crianças e adolescentes que estão nesses conteúdos e também outros envolvidos pelos mesmos crimes, suspeitos dos mesmos crimes, que são as propagações e também armazenagens desse tipo de conteúdo. Lembrando que essa é mais uma ação da polícia e que chama atenção, né, Valdinei, porque são dois irmãos, um deles casado com um filho, com toda certeza, com muitas crianças envolvidas nesse meio, e que são ali acusados, né, deste tipo de crime, Valdinei. É isso, então fica essa orientação. O Cidade Alerta, que é o programa que começa às seis horas, ele vem trazendo esses assuntos ampliados, né, porque a gente está trazendo aqui o que se tem até este momento, então pode ser que lá no fim do dia a gente tenha outras informações. Eu aproveito para convidar o pessoal para acompanhar já o Cidade Alerta, que também vai destacar esta operação. Obrigado, Dai, por enquanto. Você viu aí o vento também? A Daiane? Cabelo para lá e para lá.